Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui vou ensinar como é que faz um bug. Primeiro você tem que usar uma peça como essa de escada, você tem que ter essa peça de escada no jogo do barco. Você também tem uma cadeira, todo mundo tem. E aí, olha o que você faz, você tira o resto todo. Olha que bugaço. Olha, mas que bugaço. Que bugaço, gente. Olha que bugaço. Muito bugado. Viu? É, é muito bugado. Muito bugado mesmo. Olha pra isso, gente. Olha pra isso. É muito bugado, gente. Olha pra isso, é muito bugado. Ah, gente, e nós queres se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer todas as notificações. Tá bom? Então, compre nossos livros. Também compre nossos livros. Mas, gente, eu achei isso muito bugado. Quando eu descobri... É muito bugado, gente. Muito bugado quando eu descobri. Você não sabe. Olha aí. Esse aí é meu barquinho. Que droga. Que droga, gente. Que droga. Bem quando começou. Ah, o Thiago Bonitão. O Thiago Bonitão tá aqui também. Indo aqui no meu canal. Que a gente tá fazendo um vídeo junto. Tá bom? É tudo certinho. Tá muito bom esse jogo. Joga muito massa. Olha, ó. Ó a musiquinha. Vou dar um tempo aí pra vocês ouvirem, ó. E aí, Thiago Bonitão. Morri. Gente, aqui, ó. Eu tenho Robux. Tenho agora 4 Robux. Porque eu comprei muita coisa. 400 Robux. Comprei várias coisas. Muito boa. Muito boa. Então, gente, aqui, ó. Vou começar meu barco mesmo, gente. Vou começar meu barco mesmo agora. Olha. Vou começar meu barco, gente. Vou começar. Aqui tá tudo certinho. Vou escolher o meu bloco. Que bloco eu vou escolher? Tô na dúvida. Que bloco eu escolho? Que bloco eu escolho? Tô na dúvida, gente. Ah, pronto. Esqueci. Já escolhi a cadeira. A cadeirinha. Esqueci a cadeira. Aqui, ó. É difícil você fazer alguma coisa. É assim. Tá bom? Tá. Olha. Epa. Olha. Gente. Não tá ali. Gente. Gente. Tá ali, né? É. Gente, é bonitão. É. Gente, é bonitão. Só fugiu Barão. Quem quiser ser meu amigo, é só escrever Foxie Dramer no Roblox. E depois você vai ser meu amigo. E gente é bonitão. É só escrever se eu fujo Barão. Ou safri com pó. Tá bom? Só escrever esses nomes Que vocês vão ser meus amigos Pro Roblox Porque Vocês também tem que comentar o nome De vocês no Roblox, gente Tá bom? Aqui, gente A gente vai fazer com nossas forças Um barco, tá bom? Então, aqui, gente Pegar É meio dificinho, tá? Porque a gente vai ter que fazer um navio Tá bom? É um navio E, gente Eu ainda me lembro daquele dia que eu fiz Um Um jacaré É Eu fiz Uma cabeça de dragão com o meu barco, gente Foi muito legal Muito massa Eita, eu só tenho quatro blocos Brancos Quatro blocos Brancos É, gente Aqui eu só tenho quatro blocos Brancos É, até um pouquinho Tá Eu vou botar meu turbo Turbinho Gente, eu tenho aqui um turbo Não sei se vocês sabem Mas eu tenho Um turbo No meu inventário Nesse jogo Não, claro, né? É, eu e a gente É bonitão A gente tá fazendo o vídeo, né? Então, aqui Gente, isso aqui é a minha cadeira de rei É a cadeira de rei massa Olha aí, ó Olha aí, ó Que massa Olha a minha cadeira de rei É muito legal essa cadeira, né, gente? E agora eu consigo voar no meu barco De um jogo De um jeito Eu não sei se vocês conseguem fazer Não sei se vocês conseguem fazer isso Mas eu consigo Voar, gente Consigo voar Tá bom? Consigo voar Consigo voar aqui no blocos Olha A minha cadeira de... Olha, gente Dá pra clicar Isso é um turbo Eu sei que é um turbo Olha aí, ó Tá ouvindo o barulhinho? É muito massa esse barulhinho Muito massa Olha aí, ó É o Thiago bonitão Tá fazendo aí os blocos Vai fazendo o Thiago bonitão Tá bom? Tá bom? O Thiago bonitão tá aqui Tá, gente Aqui Tudo certinho Tá bom? Tudo certinho aqui Bom É... Vamos ver como é que tá indo, né? Vamos ver aqui Vamos ver como é que tá indo Meu turbinho aqui, ó A gente ainda tá fazendo o chão do nosso barquito Olha aí, ó Nosso barco lindaço Lindaço Nosso barco, né? É... Nosso barco é lindo Gente, aqui A gente tá fazendo as coisas Né? A gente... Eu acho que nem vai dar tempo A fazer o barco Porque Pelo que eu vi aqui Eu já postei esse vídeo no YouTube Se não me engano, né? Nem me lembro Tá bom Mas Aqui É... O vídeo só falta dois minutos Se não me engano O vídeo só falta Dois minutos É... Só falta dois minutos Pra o vídeo acabar, gente É... Não me engano Só faltou dois minutos, né? É... Só dois minutos mesmo Tá bom? Aqui Eu botei Sim Vamos Tá... Alguma coisa Minha cadeirinha de rei Primeiro Meu turbito Aff Fez errado Gente Vamos botar certo Pronto Botei agora Certo Meu turbito Ah, meu Deus Eu só tenho um turbo, gente Esse é o pior Então Ah, também vou botar meu canhão Pra gente defender, né? Vamos botar meu canhãozinho Pra gente defender Que esse canhão atira É Esse canhão atira Eu vou botar minha cadeira de rei Ali Tira essa Cadê ele? Tá de rei Tapolha azul Tá bom? Gente Eu não sei se vocês perceberam Mas meu personagem Eu botei a roupa azul Porque Meu nome do canhão é Tapolha azul Né? Fiz isso por causa do meu canal Tá bom Ah Vamos fazer esse bloco Eita Retiago bonitão Sai daí Sai daí Sai daí Ai, ai E Fabiano Metal aqui Rindo do meu lado aqui Fabiano Metal aqui Ele não tá ao lado Mas tá rindo Aqui do meu lado O trono é ser Ele não pode sentar não, né? Não Mesmo assim O nome dele é Retiago bonitão Fabiano Metal Se ele é rei Ele não pode sentar no trono Não Ele tem que usar esse trono Não Ele usa o próprio trono dele Eu boto meu trono Ih Você cimentou ele Ai, ai Gente Olha que engraçado Esse jogo é muito bom Porque você pode bugar O bloco do seu colega É muito massa E aí E aí